O Comando de Policiamento Rodoviário, órgão executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em comemoração aos seus 71 anos, realizou neste final de semana a Operação Rodovia Mais Segura, em alinhamento ao governo do Estado de Tolerância Zero contra a Criminalidade. A operação também contou com a participação efetiva da Polícia Militar do 33º Batalhão do Interior, que realizou fiscalizações como uso de bebida alcoólica na direção de veículo, uso do cinto de segurança, celular ao volante, uso de capacetes por parte de motociclistas e também seus passageiros, além de outras questões envolvendo as normas de trânsito. Verificar as condições dos documentos dos veículos e seus condutores, além de abordar e revistar carros e pessoas em situações suspeitas, também foram algumas das ações que visavam uma melhor segurança no trânsito e também ao cidadão. O oficial da Polícia Militar de Barretos, Tenente Luiz Neto, falou a nossa reportagem sobre a operação realizada no município, a qual, segundo ele, foi bastante dinâmica na atuação dos militares, porém tranquila em relação às infrações. Trata-se de uma operação realizada em âmbito de Estado, onde a Polícia Militar, junto com a Polícia Militar Rodoviária, intensifica o policiamento nas imediações das rodovias e do perímetro urbano. Essa operação visa o que, Tenente? Nós visamos, através desse conjunto de operações, reduzir índices criminais, transmitir sensação de segurança e coibir condutas ilícitas e condutas criminosas. O início dessa operação, o final dela e, pelo menos até agora, como estão os trabalhos? Nós iniciamos a operação por volta das 14 horas e vamos até por volta da 1 hora da madrugada. Por hora, nós temos cerca de 22 veículos abordados e 30 pessoas abordadas. Os cuidados a serem tomados por parte dos motoristas, tanto nas rodovias quanto nas áreas urbanas, também foram enfatizadas pelo Tenente Luiz Neto, que fez vários alertas àqueles que tiverem em mãos a responsabilidade de conduzir um veículo automotor. As dicas de segurança são sempre muito bem, são importantes da gente estar sempre relembrando. Caso for conduzir criança, conduzir crianças no banco traseiro, ajustada no bebê conforto, crianças de até 7 anos, não se envolver em brigas, em confusões, respeitar a sinalização de trânsito. E também, o mais importante de tudo, é não ingerir bebida alcoólica quando for dirigir.